Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, eu vou continuar a nossa série do Fórmula 1 2016 e bora lá para o grande prêmio de Baku aqui no Azerbaijão. Oi, como você tá? Tenho informações sobre os objetivos para a corrida, lembre-se bem delas. Beleza, então superar o eu, Nico Rosberg, né, que é o nosso rival e terminar pelo menos aí em segundo lugar, já que vamos largar aí na liderança. Agora pegamos apoio para quem não viu aí o vídeo extra, beleza? Bom, bora lá, velho, antes de começar aí galera, vamos tentar aí manter, ou vamos manter aí essa meta de mil likes aqui nesse vídeo. Então já deixa um like aí, mano, se conseguimos manter essa meta de mil likes, velho, até domingo. Segunda-feira teremos um vídeo bem especial, na verdade a semana inteira teremos vídeos especiais, tá, do Fórmula 1. Então eu conto mais para vocês em um teaser se bater, aí mil likes, né, até domingo. No domingo mesmo já solto um teaser falando para vocês o que vai acontecer na semana que vem. Então se você gosta do Fórmula 1, velho, aqui no canal, deixa um like aí nesse vídeo, beleza? Outra coisa, esse vídeo está saindo fora do horário, né, que é às 15 horas, porque quem não viu os últimos vídeos sabe, né, ou na verdade quem viu os últimos vídeos sabe que eu estou com vários problemas aqui com a minha placa, então eu estou gravando aqui meio que no improviso, espero que esteja tudo de boa aí, qualidade de imagem e tudo mais. Então bora lá, diretão aqui para a corrida. Azerbaijão, uma pista legal, velho, ok. E deixa eu dar uma olhada aqui na nossa história no Azerbaijão. Primeira temporada, o sétimo lugar. Segunda temporada, vencemos primeiro lugar. A terceira temporada, vigésimo lugar. A quarta temporada, segundo lugar. E vamos lá tentar a nossa segunda vitória. Então bora lá, velho, para a corrida. Quem imaginava nos primórdios do automobilismo o quanto o amor pela velocidade e pela competição se espalharia? De Brands Hatch e Jerez até Valência, o grande prêmio da Europa percorreu o continente. E agora, a nova era desta prova histórica nos traz para as margens do Mar Cáspio. Com 20 curvas e 5,9 quilômetros, o circuito urbano de Baku, no coração da capital do Azerbaijão, é um verdadeiro teste para a resistência, paciência e precisão dos pilotos. As curvas em 90 graus do setor 1 levam a um percurso rápido e cada vez mais fechado em volta da cidade velha. Depois, temos um percurso quase reto de 2,2 quilômetros pelo setor 3, até a linha de chegada. Então, vamos ter uma corrida difícil para os nossos pilotos. Diga, Anthony Davidson, o que você espera que aconteça quando os carros partirem para a freada da primeira curva? Para começar, vamos esperar que todos se comportem bem, que a largada seja boa e sem incidentes. Esse momento é bem interessante. O lado limpo do grid vai estar mais emborrachado. Então, fique de olho nos carros daquele lado, que podem tentar alguma coisa. Você se classificou abaixo do esperado. Veja se consegue recuperar algumas posições logo na largada. Beleza, mano. Bora lá então. Deixa eu dar uma olhada aqui na estratégia. Eu optei em não largar com os pneus vermelhos. Eu optei em largar com os pneus macios. E aí sim, na segunda perna, voltar com os pneus super macios, que são mais rápidos. Beleza? Bom, a estratégia é essa mesmo, mano. Bora lá voltar. E bora lá para a corrida. Vamos tentar largar bem aqui. Largar em primeiro lugar. Essa pista é uma pista boa para largar. Bem que a turvinha ali é bem... A primeira curva é bem agora. Por isso que é bom largar em primeira nessa pista. Boa. Já abri bastante para não tocar ali no nosso brother Ross. E vambora, mano. Estou fazendo uma corrida um dia depois que eu fiz o treino. Então, claro que eu dou algumas esquecidinhas às vezes. Mas de boa. Rukenberg, terceiro lugar. Rukenberg. Bolando uma briga boa ali atrás. Eu já errei ali a frenagem. Mas o bom é que enquanto eles brigam ali, vamos tentar vazar, mano. Vamos tentar nossa segunda vitória, né? Nessa temporada apenas. Eu acho aí que é a temporada mais, por enquanto, né? A mais disputada, tanto nos pilotos quanto nos construtores, mano. Já muito disputado. O Rosberg abriu um pouquinho. A briga ali atrás está grande ainda, mano. Coisa aí que rolou legal já, na verdade, né? Essa curva é horrível, mano. Por isso, eu vou ter essa minha volta para me reacostumar. Teve acidente ali, certeza, né? Aquela curva, mano. Só preciso de uma volta aqui para... Eita! Tentar não bater e para reaprender tudo aqui que eu fiz outro. Não reaprender, mas lembrar, na verdade. Parece que não, mas, velho, fica um dia para o outro. É complicado. Essa curva é muito embaçada, velho. Pode não parecer, mas é muito embaçada. Olha lá, veio o Rosberg. O Rosberg é o líder do campeonato, né? Se eu não me engano. Depois, segundo é o Ricardo. E nós estamos em terceiro. Acho que é isso, mas a diferença de pontos é bem pequena, mano. Primeiro ao terceiro, acho que são três, quatro, cinco pontos. Alguma coisa assim. Segunda volta, eu já estou acertando mais uns pontos de plenagem. Veio o Rosberg, certeza. Ele está bem melhor essa temporada, né? Por enquanto. Mas não está tão melhor também, né? Como eu disse, é uma das mais disputadas por enquanto. Eu cheguei a bater no treino livre, naquela curva ali atrás. Não estou fazendo ela tão bem, não, mano. Sai com a merda que eu não vou tão bem nessa pista. O Rosberg vai ficar me impressionando. E vão colar os carros ali atrás. Está vendo o Huckenberg no terceiro? Ainda bem que é o Huckenberg, viu? Não é uma Red Bull. Essa pista eu freio, olha. Aparei pedaços de carro ali. Eu falei que tinha acontecido alguma coisa ali. Essa pista, eu comparo muito com o Monaco, claro. Tem outras pistas de ruas também, como a Austrália. Mas, mano, não chega aos pés. Eu comparo bastante, velho. O Monaco com o Baku. Claro, tem outras pistas de rua, como a Austrália. Mas, velho, não tem comparação. Minha comparação mesmo é Baku e Monza. E Monza não, e Monaco. Por causa, velho, são duas pistas bem estreitas. Bem estreita mesmo. A Austrália também é uma pista que eu vou bem. Mas não é tão estreita. Tem algumas saídas de grama, até. Mas aqui em Baku e Monaco, não, velho. Você deu qualquer erro, já era. É muro. É muro. E nesse jogo, né? Nessa configuração nossa, realista. Bateu, já era. Tá fora da corrida. Então, por isso que eu tomo muito mais cuidado do que eu tomaria numa pista normal. BRS, agora disponível. Sempre tem, né? Sempre é a minoria, é claro. Sempre daquele cara, você, mano, breca muito, você não sei o que, mano. Meu estilo é esse. Fazem quatro, cinco temporadas que eu ando assim. Claro, eu preciso melhorar em algumas curvas, às vezes. Eu sei disso, bater no traçado. Mas podem ter certeza que eu tento, tá, velho? Nada que eu faça aqui é de propósito, tá? Eu vou bater de propósito, eu vou errar no traçado de propósito, eu vou frear errado de propósito. Não é, mano. Mas, eu vou tentar melhorar as temporadas, né? Pega bem a temporada e pega essa daqui agora. Estou bem melhor, é claro. O Rosberg chegou, mano. A Raikkonen acabou de fazer a volta mais rápida. A Raikkonen tá voando aí também, em algum lugar da pista, Rosberg. Só peço uma coisa, não tente me ultrapassar nessa curva que eu errei. Essa curva é maldita, velho. Olha isso. Você erra ela, mano. Você, tipo, oita, eita. Tipo efeito dominó, tá ligado? Vai só piorando. Aqui já de boa, já dá pra recuperar um pouquinho. É, não é uma pista fácil, como eu disse. Mas, é uma pista legal, não é uma pista ruim, não, mano. Não tinha, né, no último jogo, na última temporada da F1. Faz tempo que duas Mercedes aqui no nosso jogo não dominam, Caraca, as Mercedes estão dominando, velho. Faz muito tempo que isso não acontece. Tinha uma temporada, não teve um domínio. O Rosberg foi bem mal. Conseguiu ser campeões, mas foi bem apertado. Já nas últimas, quando estávamos fora da Mercedes, a Mercedes nunca ganhava, né? Estava bem mal. Estava bem mal mesmo a Mercedes. Beleza, Jeff. Vou até usar um pouquinho de... Ah, não, não vou não, mano. Vou guardar para... Se eu precisar, depois. E a temporada, o Rosberg ganhou depois. Já era, né? A Mercedes morreu. Voltou apenas na última temporada. Então, é legal, né? Conseguiu, não sei, suscitar a Mercedes. Espero fazer isso com outras equipes também. Pensar numa Williams, numa Manor Racing, que está bem... Está bem mal agora, né? A Força Índia conseguiu se estruturar bem. Temos ali até o Paris, o Kenberg, em terceiro. Está mudando. O Kenberg caiu para a quarta, então. Esperando o quê? Eita, foi o primeiro corte. Esperando o quê? Chuva? Não deve ser chuva. Está precisado outra coisa, não precisa de atenção. Vamos lá. Curva crítica agora. Estou indo até que bem nela, viu? Estou indo até que bem, velho. Estou errando mais na sequência dela do que... propriamente nela mesmo. Jeff, a estratégia é a mesma, velho. Nem lembro qual que é a estratégia. Não lembro qual volta que era, mas... Não dá para olhar agora também. Essa curvinha também é embaçadíssima. O bom é que só o Rosberg está chegando, né? Então estamos tão mal assim. Estamos errando, mas... Ah, entrei errado nessa curva. Tinha que tirar o dedo aqui, senão ia meter o carro no muro. Essa curva não parece, mas ela é muito complicada, velho. Se entrei errado ali na primeira, você vai muito para o lado e pode meter o carro no muro. Na próxima volta vamos parar, eu acho. Precisa ter... Tá, ele parou agora, então vamos parar na próxima. Já coloquei o combustível 3 para tentar abrir um pouquinho aqui. Então, a estratégia vai ser diferente, né? Eles vão voltar com os pneus macios e nós vamos estar com os pneus super macios. Eu quero ver alguém reclamar da minha estratégia agora, velho. Sempre tem um que reclama da minha estratégia, sempre. Agora vão reclamar sobre o que eu falei, mas... Eu não digo até falado, talvez até corte isso, ou talvez não. Mas, velho, a estratégia foi bem pensada, né? E claro, eu penso na estratégia lá no treino classificatório. Não é aqui na corrida, não, mano. Às vezes eu erro, erro, mas... Eu sempre vou tentar acertar. Não é coisa que eu falei de bater, velho. Eu nunca vou querer bater, mas às vezes eu bato. Igual o Mônaco, velho. Alguns caras, uns 4, 5... Sei lá, quase me xingaram. Eu falo que eu não gostei de Mônaco, não gosto de Mônaco. Velho, é um direito meu não gostar de Mônaco. Igual é um direito deles também gostar e discordar da minha opinião. Mas não me xingaram, me criticaram, querendo fazer eu mudar de opinião. Ah, não, se eu não gosto de Mônaco, eu treino em Mônaco. Eu não gosto de Mônaco, eu não treino em Mônaco. Eu vou treinar mais, porra. Aquela vez que eu treino em Mônaco, eu odeio mais aquela pista. Tá, temos 16 segundos do Verlaine. O Verlaine não deve ter parado também. O meu negócio é voltar. Eu fiz bem essa curva. Agora o negócio é voltar na frente do Ross. É na marcação. Não tá marcado aqui a pista. Tá, mas eu sei onde é o box. Mas ele já tá marcado. Olha, olha que cuzão esse jogo, mano. Não tinha me avisado nada. Não colocaram nem a marcação. Só depois que eu entrei. Caraca, jogo cuzão, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Cadê a pista? Olha a pista lá pra mim. Tá chegando, tá chegando. Quem é? Olha o Overlaine, beleza. Para o Overlaine, para o Nasser, o Rosberg ali. Olha o Rosberg, vamos voltar na frente. Queremos acabar a corrida com eles. Boa, mano. Por enquanto, tudo perfeito, velho. E até uma Renault ali pra dar uma enchida de saco. Então, o Magnus tem massa e o Rosberg tá naquele bolo. Vambora. Por enquanto, estratégia perfeita, a corrida perfeita, mano. Só vamos. É só não vacilar agora. Estamos com os pneus mais rápidos do que eles. Do que a maioria. Ou de que todos, talvez. Eu gosto de ser diferente, mano. Usar estratégia que ninguém tá usando. Eu até falei que não ia colocar as câmeras alternativas e tudo mais. Mas devo ter colocado, né? Devo ter perdido mais tempo ainda. Então, o vídeo vai estar mais atrasado do que o normal. Mas eu devo ter voltado atrás. Mas bem menos coisa. Porque não aconteceram tantas coisas. Pelo menos por enquanto. Enquanto, uma corrida bem... Bem limpa. Bem de boa. Tivemos um acidente ali uma hora, mas... Eu só vi os pedaços da pista depois na curva Kuzona ali. Só que ela é a mãe das pistas Kuzonas, né? Aquela de Monaco é o pai saindo do viaduto lá. Saindo do túnel. Do viaduto é ótimo. Saindo do túnel de Monaco, aquela curva é... É o pai, daqui é a mãe. Ou vice-versa. Não lembro como eu tinha falado. São as duas curvas mais Kuzonas do jogo, velho. Ou de todas as pistas da Fórmula 1. Hum, não treinei o mal agora, hein? E colar muito ali pra não colar no muro do outro lado, cara. Que foi muito cebolinha hoje. Tocando R pelo L. Pior que eu já tive esse problema quando eu era moleque, velho. Eu lia tanto a revistinha da Monaco com cebolinha. Eu gostava tanto de cebolinha que... Eu falava helado. E isso foi até um problema. Tinha que fazer fono. Foi embaçado. Bom, tranquilo. 7 segundos do Rosberg. Que é o atual segundo lugar. Então, velho. Estamos de boaça. Ah, tá precisando de uma corrida dessa, viu? Tranquila. Pra vencer. E mostrar pro Rosberg que nós estamos mortos, né? Ou mortos. Estou com os pneus super macios. Então foi o que eu falei, né? Só... Sei lá. Se furar o pneu. Sei. Aconteceu alguma catástrofe aqui. Pra perder essa corrida. Tive até combustível, velho. Olha aí. Imagina eu fico sem combustível. O Jeff não fala mais nada. Entramos aqui no Fórmula 1 Hardcore, velho. Não tem marcação no chão. Não tem... Eles não avisam punições. É modo Hardcore agora. Precisam imitar o FIFA, né? Nossa, passei muito colado agora. Faz o certo é passar colado ali, ó. Vocês viram como foi muito mais fácil agora? Mais... E o... E o medo, né? Bom, o que viate o Magnus tem fazendo o trampo deles ali, velho? Eles estão segurando o Ross. Seria legal uma dobradinha com a gente ganhando aqui, né? Fizemos a dobradinha já com o Ross na frente. Vocês sabem agora uma dobradinha. Vencendo a corrida, voltando a vencer. E tirar o dedo ali, você vai parar no muro. Vambora. Vamos aqui completar a sétima volta. Abrir a oitava volta do grande prêmio de Baku. Na verdade, chama-se Circuito Urbano de Baku nessa pista aqui. Eu vi errado ou caiu um pingo aqui? Está caindo alguns pingos. Estão caindo pingos. Estão caindo pingos. Nunca peguei chuva nessa merda nessa pista. Hoje que eu estou de boa, primeiro lugar, isolado, vai chover. Está de sacanagem mesmo, né, velho? Eu não vou parar. Eu vou até o final. Até eu não aguentar mais ficar na pista. Ou até ver que visualmente a chuva está forte. Ou até eles risgaram o DRS, que é o mais certo, né? Eles ligaram o DRS que não tem condições, então... Temos que trocar os pneus. Sei não, hein? Se essa pista vai piorar. Beleza, Jeff. Vou perguntar sobre a previsão do tempo aqui para o ser Jefferson. Só passar a curva Cusona, que não é uma boa. Não vou perguntar nada na curva Cusona, velho. Não na mãe das curvas Cusonas, né? Tá, agora acho que já rola. Só passar essa curvinha aqui em Baçadinha. Deixa eu esperar a retona lá, mano. O que é melhor. Eu tenho uma reta de sei lá quantos quilômetros ali eu vou usar. Até agora já dá para dar uma olhada. Essa chuva fraca deve continuar por um tempo. Essa chuva fraca deve continuar por um tempo. Então, para ele já é uma chuva fraca. Entendi, Jefferson. Bom, você me recomenda o quê? Nada, né? Ruckenberg atrás. Nossa diferença atrás é de 12,4 segundos. Ele está com pneus macios novos. O tempo na última volta foi de 1 minuto 45,9. Olha só, mano. Eu pensei que o Ruckenberg estava ali porque ele não tinha parado. Ele já parou. O Ruckenberg já parou e está na frente com o Rosberg. Segundo lugar para o Ruckenberg, hein? Caraca, Ruckenberg. Que corrida está fazendo, mano? A Força Índia vem melhorando bastante nas últimas corridas. Isso me deixa bem feliz, velho. Eu queria muito que tivessem mais Forças Índias e mais Toro Rostos aí disputando, né? Aqui com as grandonas. Infelizmente a Manor Racing deixamos... Era lá no topo, né? Quando saímos, era... Estava entre as três melhores... Entre os três melhores carros e caiu muito, né? É igual aquela casa. Você reforma a casa, deixa ela bonitona. Se você não cuidar da casa, não fizer faxina, não arrumar o que está ruim, ela vai piorando e foi o que aconteceu com a Manor Racing, né? Bom, a chuva está dando uma pioradinha aqui, velho. Estamos na volta 9, são 13 voltas. E aí? Quase eu beijo o muro agora. Tive apenas uma advertência, né? Beleza, vocês ouviram, né? Vocês ouviram. Segura a onda, fica de boa, beleza. Só perdemos essa corrida, eu falei. Por um erro nosso, um erro de estratégia da equipe. Bom, por enquanto de boa, não estou derrapando, não estou sentindo dificuldade de fazer curvas. Só vamos, velho. Eu acho que é a primeira vez que eu pego chuva no Baku, não tenho certeza. Mas eu não lembro de pegar chuva aqui. Se pá, eu peguei uma vez, velho. Bom, não lembro. Mas não me é estranho correr na chuva aqui. Deu uma saídinha ali. Será que já... Será que está ruim assim desse jeito? Tem duas erradinhas. A Rosberg já ultrapassou o Huckenberg. Maldito seja o Ross. O Ross está, velho, corrido demais essa temporada. Está com um carro muito bom. Mano, está ruim já, hein? Está ruim fazer curvas, velho. Eu não errei. Três curvas seguidas assim na frenagem. De besta. Temos aí três voltas e meia praticamente. E aí, mano. Não desligar o DRS ainda. Mas eu estou sentindo já... Olha isso, mano. Estou sentindo uma dificuldade agora, velho. Se eu parar e... E quem mais parar e conseguir terminar a corrida. E também se eu não parar e os que elas pararem logo na sequência. É, complicado. Agora ferrou. Jeff, me ajuda, Jeff. Está muito difícil controlar, mano. Só que eu não sei. Pode ser... Pode ser que eu coloque, ó. Duas asinhas já. Os dois bicos ali amarelos. Ah, estou ligado, mas... Não caiu muito a nossa diferença. Dois segundos. Já dizer que está difícil para todo mundo. E aí, para ou não para? Para ou não para? O Jeff podia falar comigo, né? Não, mas faz um tempo já, ô Jefferson. Está igual. Será que vai piorando com o tempo que eu vou andando? Vai piorando? Bom, não sei. Eu fui embora, velho. Eu fui embora. Está difícil controlar? Está, mas não está impossível. Ninguém parou. Vamos embora. Imagina, eu paro e... Eita. Imagina, eu paro e ninguém mais para e... Me ferro depois. Enquanto ninguém parou. Estou vendo ali no mapa. Ninguém parou. Continua por um tempo. Condições de chuva fraca no futuro próximo. Mano, mas nem o DRS desativaram ainda. Ok, pegue e leve com o carro. Não podemos arcar. Acabou, você já falou, velho. É, você é só a Mercedes. Você tem que arcar com qualquer tipo de dano. Pô, só porque estava a corrida tranquila, né? São Pedro decidiu mandar a chuva aqui. Tem combustível para cerca de três voltas. Apertando a chuva, hein, mano? E aí? Nossa, está bem complicado. E eu não sei. Me corrija se eu estiver errado, mas... Um pneu macio vai melhor na chuva do que um super macio, ou não? Me corrija se eu estiver errado, mas... Sei lá. Pode fazer um pouco sentido. Eu não estou conseguindo mais pilotar, velho. Está bem complicado já, mano. Tá, mas se os caras pararem agora... E eu conseguir levar o carro ali na última volta... A gente consegue ganhar. Eu não vou conseguir chegar em nós, eu acho. O DRS ainda está liberado. Pelo menos eu não ouvi falar do DRS desativado. Temos essa, onze, a décima segunda. Temos mais duas voltas, velho. E aí? E aí? Eu não sei o que eu faço. Eu vou embora. Eu não vou parar. Não me parece que eles vão parar. Então eu vou embora. Vai ser complicado. Nós vamos tentar levar. Caiu bastante a diferença, hein? Talvez aquilo que eu falei dos pneus... Faça algum sentido. Do pneu, sei lá. Quanto mais duro for, melhor vai na chuva, né? Faz sentido. Mas claro, diga nos comentários. Vamos embora, mano. Tem última volta, não vou parar mais. Parar na última volta é suicídio. DRS desativado. Agora desativaram o DRS. Não vou parar. Já decidi que eu não vou parar. Se a pista não é uma pista tão longa, dá pra completar, velho. Ainda mais se eles pararem no box, né? Se eles pararem, vai ficar bem difícil de eu controlar na pista. Mas eu consigo terminar devagarinho, porque, velho, eu vou ter uma diferença gigante. Porque eles vão ter feito duas paradas, já. Não é possível que eu não esteja tão ruim pra eles assim, velho. Beleza, os pneus mais duros seguram mais. Mas, mano, não tanto, né? Não são pneus de chuva. Nossa, tá muito difícil. Eu percebi, Jeff. Percebi, cara. Tá muito difícil, velho. Parece que é sabão. Mas tem sabão junto com óleo aqui na pista. Resta duas voltas de combustível. Tá bom, Jeff. Eu não estou preocupado muito com o combustível agora, viu, Jeff? O combustível tá no positivo ali. Tá de boa. Nossa. Caraca, tá muito difícil, velho. Na moral. Nunca senti tanta dificuldade em controlar um carro. Eu vou embora. Aqui é na raça, velho. Aqui é na raça. Como são as coisas, né? Teve uma corrida lá que eu falei que a chuva bugou. Mas muitos falaram que não bugou. Tava chovendo essa quantidade. Mas na pista tava de boa. Parecia que não, sei lá. Como se tava caindo na pista a água, tá ligado? Agora não. Choveu. Menos que choveu aquela vez. E a chuva e a pista já era, tá ligado? Mas vamos lá. Vamos pra última volta. Tá ruim pra mim, tá ruim pra eles também. Tá pior até pra eles, porque eles estão juntos ali, né? Nossa, eu tô fazendo uma curva, velho. Eu tô nem acelerando mais na curva. Temos uma punição. É, duas punições, né? Duas advertências ainda. Na verdade, uma. Se tomar a terceira, já era. Então eu vou usar, caso eu ache necessário. Cortar a curvinha. Eu vou cortar, sim. Como achei agora. Mas não recebi a advertência. Então de boa. Vamos que tá chegando o rosa. Vamos que tá chegando o rosa. O que você colocou nesse pneu, velho? Tá com pneu de chuva disfarçado aqui. Esses malditos. Olha o que é isso. Agora é complicado. Boa. Foi tranquilo. Tinha que sair com emoção, né? Tinha que sair com emoção. A coisa tava tranquila. Ah, o quê? Quatro voltas atrás? Tava tranquilassa, tranquilassa. É entonada. As coisas mudam na Fórmula 1. Segura-se. Agora essa parte é complicada. Boa, boa, boa. Temos uma boa diferença até, velho. Cara, estávamos a 13 segundos diferentes da deles. Eles chegaram, não sei como. Dois segundos não é o suficiente. Não perde mais, eu acho. Deixa eu bater agora. Mas eu não bato agora. Nossa. O Valio não perde mais muito cedo, não. Tá difícil pra eles também, velho. Tá difícil pra eles também. Agora sim não perde mais. Já tô ouvindo música da Vitória há muito tempo que eu não ouvia. Volta a vencer. Dobradia da Mercedes aqui em Baku. Absolutamente. Brasil. Simplesmente sensacional. Muito bem. Grande vitória para a Mercedes hoje. Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos passadores sem alguém de talento no volante. E aqui estão os pilotos no pódio depois dessa corrida excelente. Eles se destacaram como sempre. É uma vitória merecida. Então, é a Mercedes que fica no topo hoje. Tá aí, a Mercedes voando essa temporada. Conseguimos na nossa segunda temporada. É, segunda vitória, né? Na temporada. Eu quase tenho certeza que é isso. Se não for me corrigir aí nos comentários. E o Ross aí com mais um pódio. O Ross correndo demais. E assumimos novamente a liderança, né? A liderança é novamente nossa, eu acho. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. Depois desse grande prêmio, temos um novo líder na tabela do campeonato. E então, Anthony Davidson? Quem foi o piloto de destaque do dia? É uma difícil decisão. Mas vou de Pascal Wehrlein. Já vimos o talento dele em outras categorias. E é bom ver que ele é capaz de causar o mesmo impacto na Fórmula 1. Vamos ver como está a situação no campeonato de construtores. A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança. Outra equipe que está satisfeita com este grande prêmio é a Sauber, que conseguiu um bom resultado para subir na tabela. Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje. Ed e eu dizemos até logo. Nos vemos na próxima vez. Beleza, então é isso. Vamos no primeiro lugar. Largamos em primeiro, terminamos em primeiro. Rosberg lagou em segundo, terminou em segundo. Terceiro lugar para o Verstappen. Quarto lugar é para o Ricardo. Quinto lugar é para o Huckenberg. Fez uma boa corrida, mas lagou em terceiro, né? Lagou em terceiro, terminou em quinto lugar. Vettel em sexto. Pérez em sétimo, lagou em sétimo, terminou em sétimo lugar. Oitavo para o Sainz, nono para o Verlaine. Décimo aí, fechando os dez primeiros para o Felipe Nassi. Cadê o Raikkonen, mano? Não foi um bom final de semana para o Raikkonen. Largou em décimo, nono lugar. Não passou nem para o Q2. E terminou em décimo, oitavo lugar. Claramente tinha algum problema, um na cabeça dele. Ou com ele, ou com o carro, sei lá. Não estava bem o Raikkonen para essa corrida. Bom, vamos ver aqui, se tivemos algum acidente, alguma coisa. Se demos apenas uma vez, né? O limite. E não tivemos nenhuma punição por acidente, nem nada. Mas, bom, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui no treino livre, tá? No próximo treino livre, eu mostro a classificação. E vamos chegar a mil likes até domingo, velho. Eu aproveito para vocês. Vocês vão gostar bastante da surpresa que eu tenho. E, como eu falei, assim que bater mil likes no domingo, eu já solto um teaser falando para vocês o que vai acontecer na semana que vem, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou. E para ajudar a divulgação no canal, se inscreva caso não seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto